Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo de voo de drone aqui no canal. Nesse vídeo agora é o segundo voo que a gente vai fazer aqui no sítio, hoje viemos passar a tarde aqui. Primeiro vídeo a gente tentou chegar até lá nas montanhas que tá um pouco distante daqui, tentamos fazer um long range. E nesse vídeo de agora a gente vai colocar o drone aqui em modo manual e vamos fazer umas brincadeiras, umas passagens, umas manobras aqui em cima do sítio. Então, nesse vídeo não vou ficar falando muito, vou cancelar o áudio e deixar vocês curtirem aí então um pouco do voo do drone DJI FPV. Partiu! Bom voo a todos! Quero que eu vou fazer! Amém. 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 Ele pra pouso, tá quase aí No final da bateria já Eu tô achando que tá gastando bastante bateria Esse drone, mas acho que é normal, né galera Então é isso, espero que vocês Estejam gostando bastante desse tipo De conteúdo que eu tô trazendo pro canal Desses vídeos, se vocês gostaram Desse vídeo, já clica no like Se quer ver mais vídeos como esse Se inscreva no canal, e é isso Acho que eu tô pegando o jeito já nesse drone Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Do meu voo, beleza? Então é só achar agora Um lugar aqui melhorzinho pra pousar E é isso, até O próximo voo Um grande abraço a todo mundo, falou, valeu a nós E fui!